Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo Nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã Sobre temas que dizem respeito a nossa festa Estamos falando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco A alegria do Evangelho Tendo falado sobre a introdução e as motivações pelas quais ele fala Dessa alegria que é proporcionada a cada um de nós A partir do momento em que nós nos encontramos e fazemos experiência de Deus A tal ponto de podermos então sempre naquilo que compete a cada um de nós Na sociedade, na cultura, na economia Ou seja, no mundo em que nós vivemos Podermos transmitir como testemunho por meio da alegria Até mesmo aqueles que também precisam receber a palavra de Deus Precisam escutar a palavra de Deus Não somente com as palavras, mas sobretudo com o testemunho de vida E portanto falávamos, estamos falando sobre essa exortação apostólica do Papa Francisco Já terminamos o primeiro capítulo O primeiro capítulo então que fala sobre a transformação missionária da igreja Ele nos fala sobre o contexto missionário que nós vivemos Você lembra muito bem quando falávamos da igreja em saída Agora ele fala também de que uma igreja que é necessária sair Também precisa envolver-se, precisa sempre frutificar e festejar a alegria do evangelho que ela transmite Para que dessa forma então haja uma pastoral E essa pastoral justamente é a expressão daquilo que nós vivemos em comunidade Daquilo que nós vivemos em nossas paróquias E como cada realidade da igreja deve viver essa evangelização Esse ardor em poder sair para anunciar o evangelho Falando da paróquia, falando das pastorais, grupos e movimentos dentro de uma vida de paróquia Falando também sobre a importância da diocese O que a diocese é na vida de uma particular geografia e cultura Onde a igreja está presente E aquilo que é também a figura do bispo Como o bispo deve viver também na responsabilidade Daquilo que é a alegria do evangelho transmitido e sobretudo no testemunho de vida Também nós estamos dando continuidade Então o Papa falava também que a missão se encarna em limitações humanas Na vida de cada um de nós E essas limitações também elas dizem respeito àquilo que São as realidades que nós vivemos do ponto de vista humano Ou seja, realidades nas quais nós nos encontramos Realidades que muitas vezes exigem da nossa fé Exigem respostas que talvez em determinadas situações humanas São necessárias serem vividas Mas vistas à luz da espiritualidade e da fé que nós vivemos E dessa forma então ele diz que nessas limitações que nós vivemos Em tudo aquilo que nós nos encontramos De qualquer forma a igreja é uma mãe sempre aberta Para poder acolher aquele que de fato quer encontrar-se com o Senhor E assim concluímos portanto o primeiro capítulo da Exortação Apostólica do Papa Francisco A Alegria do Evangelho Nós estamos agora iniciando o segundo capítulo É uma exortação Exortação apostólica significa uma oportunidade que o Papa nos dá De poder termos a interpretação por meio da tradição De um determinado assunto na vida da igreja O Papa que tem a missão de poder ensinar na vida da igreja De poder dar continuidade ao anúncio da palavra de Deus Que deu início com os apóstolos E depois dando continuidade portanto com os discípulos apóstolos Como já tivemos oportunidade de poder falar aqui Sobretudo na introdução destes programas Quando falávamos como nasce na igreja a missão de ensinar Aquilo que diz respeito também à vida da igreja No segundo capítulo onde o Papa ele já nos fala Então dos desafios com os quais nós devemos nos comprometer Os desafios nos quais nós somos convidados a poder conviver Perceber para que dessa forma então nós o entendamos E daí então nós vamos tendo conhecimento daquilo que é A necessidade dos desafios e da observação que nós fazemos sobre eles Daí então o Papa no segundo capítulo que se intitula O compromisso na crise do compromisso comunitário Então ele nos fala Antes de podermos falar de algumas questões E aí nós estamos no parágrafo 50 da Exortação Apostólica Para você que quer nos acompanhar Estamos então no parágrafo 50, segundo capítulo Início do segundo capítulo da Exortação Apostólica do Papa Francisco A Alegria do Evangelho Antes de falar de algumas questões fundamentais Relevantes à ação evangelizadora Convém recordar brevemente o contexto em que temos de viver e agir É habitual hoje falar-se de um excesso de diagnóstico Que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas E realmente aplicáveis Por outro lado, também não nos seria de grande proveito Um olhar puramente sociológico que tivesse a pretensão Com a sua metodologia de abraçar toda a realidade De maneira supostamente neutra e ascética O que quero oferecer situa-se mais na linha De um discernimento evangélico É o olhar do discípulo missionário Que se nutre da luz e da força do Espírito Santo Então, no início desse segundo capítulo O Papa está nos chamando a atenção Sobre a necessidade de podermos observar Não somente com aquilo que ele chama De um excesso de diagnóstico Sem ser acompanhado por propostas resolutivas Ou seja, se dá um excesso de diagnóstico No que diz respeito à realidade Muitas vezes se fala dos problemas E tantos problemas que nós vivemos Sem soluções Que possam realmente resolver Aquilo que é necessário Depois, ele nos fala que Não nos seria também de grande proveito Um olhar puramente sociológico Ou seja, nos chama a atenção Para o excesso de diagnóstico Que muitas vezes é acompanhado Da falta de resoluções De propostas resolutivas De outro também Um olhar puramente sociológico Ou seja, nós analisarmos a sociedade Nós analisarmos as suas estruturas Porém, percebermos que de fato Somente isso parece Cabe a uma reflexão possível Naquilo que diz respeito à ação evangelizadora Mas o que o Papa fala aqui Ele fala de um discernimento evangélico Já para nós essa palavra Discernimento evangélico Já seria de um grande tema De uma reflexão quase Poderia que considerar De um programa Ou seja, discernimento evangélico Significa nós vivermos Em uma determinada situação Nós temos que fazer escolhas E muitas vezes pensarmos E muitas vezes analisarmos E vivermos de acordo com o evangelho Mas como ter esse olhar evangélico Se muitas vezes nós não conhecemos profundamente o evangelho Ou quem sabe Se nós não temos a oportunidade De poder mergulhar no evangelho Mergulhar na mensagem da Sagrada Escritura Mergulhar na doutrina cristã Para que dessa forma nós interpretemos Como devemos observar, analisar, estudar, pesquisar Ver a realidade com a qual nós nos encontramos Com este olhar realmente evangélico Ele fala então de discernimento evangélico Ele também diz aqui É o olhar do discípulo missionário que se nutre Se nutre da luz e da força do Espírito Santo Agora ele continua dizendo aqui Não é função do Papa oferecer uma análise detalhada e completa Da realidade contemporânea Mas animo todas as comunidades A uma capacidade sempre vigilante De estudar os sinais dos tempos Ou seja Aqui poderíamos assim dizer Que o Papa nos dá várias indicações preciosas Até mesmo de um programa pastoral Para uma ação evangelizadora Antes de tudo ele está nos dizendo aqui o que? Que não é função do Papa E muitas vezes também quem sabe Nossa darmos uma análise detalhada e completa Na realidade contemporânea Até porque existem pessoas capacitadas para isso Pessoas que de fato podem fazer muitas vezes melhor Do que nós De uma maneira científica De uma maneira profunda e detalhada A realidade com a qual nós nos encontramos Mas diz o Papa Anima as comunidades a uma capacidade Sempre vigilante De estudar os sinais dos tempos Ou seja Nós como cristãos devemos ter A capacidade de podermos Analisar Perceber os sinais dos tempos Que nós nos encontramos Por exemplo Na sua casa muitas vezes A acompanhar a diferença de gerações que se vivem Ou seja A geração dos nossos pais A nossa geração hoje A geração daqueles que virão Essa disparidade de gerações Muitas vezes nos provocam a poder Nos adequarmos Aquilo que são as mudanças Que muitas vezes Nós vivíamos antes E que agora nós vivemos De uma outra maneira E daí então Nós vamos percebendo que Que isso acontece também No que diz respeito a uma ação Evangelizadora da igreja Ou seja Quando nós Em nossa vida Pensamos na necessidade De poder anunciar o evangelho De poder falar do evangelho Até porque Na igreja nós vivemos Tendo como fundamento O evangelho Mas Como anunciar esse evangelho Como anunciar Uma doutrina que nós Conservamos há mais de dois mil anos Nas transformações Que vemos a cada dia Na sociedade Na cultura No mundo Daí então É o desafio de fato Que o Papa aqui Está nos lançando E podemos fazer Uma reflexão sobre isso E dessa forma então Nós iremos dar continuidade Nesse início do segundo capítulo Da exortação apostólica A alegria do evangelho Para que dessa forma então Acompanhando com o Papa Francisco A nossa própria vida E o questionamento Daquilo que nós podemos fazer Para a ação evangelizadora De todos aqueles Que precisam Escutar Viver E poder de fato Testemunhar A alegria do evangelho Voltaremos logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando sobre a exortação apostólica Do Papa Francisco A alegria do evangelho Demos início A reflexão Do segundo capítulo Da exortação apostólica A alegria do evangelho Que centraliza-se No que diz respeito A observação Dos desafios Que nós nos encontramos E que nós encontramos Para que dessa forma então Nós tenhamos A capacidade de observar Onde nós precisamos realmente Anunciar o evangelho Como conservar o evangelho Muitas vezes até Animá-lo No coração E na vida de tantas pessoas Daí nós falávamos então Que O Papa Nos diz Que é necessário Nós Estarmos atentos Aos sinais Dos tempos Esses sinais Que portanto Como ele diz Trata-se De uma responsabilidade Grave Pois algumas realidades Ordiernas Se não encontrarem Boas soluções Podem desencadear Processos De desumanização Tais Que será difícil Depois Retroceder É preciso esclarecer O que pode ser Um fruto do reino E também O que atenta Contra o projeto De Deus Aqui Nós estamos vendo De fato Duas realidades Das quais Nós devemos ter A capacidade de observar E identificar Aquilo que é De fato Da parte De Deus Aquilo que de fato É realidade Na qual Nós podemos encontrar A presença de Deus Ou muitas vezes Como diz o próprio Papa Aquilo que atenta Contra o projeto de Deus Dentro das atividades Que nós Fazemos Na sociedade Lá então Nós vamos vendo Que o Papa Continua dizendo Isto implica Não só Reconhecer E interpretar As moções Do Espírito Bom E do Espírito Mal Mas também E aqui está O ponto decisivo Escolher As do Espírito Bom E rejeitar A do Espírito Mal Pressuponho As várias análises Que ofereceram Os outros documentos Do Magistério Universal Bem como As propostas Pelos episcopados Regionais E nacionais Nesta exortação Diz o Papa Pretendo Debruçar-me Brevemente Numa perspectiva Pastoral Apenas sobre Alguns aspectos Da realidade Que podem Deter Ou enfraquecer Os dinamismos De renovação Missionária Da igreja Seja porque Afetam A vida E a dignidade Do povo de Deus Seja porque Incidem Sobre os sujeitos Que mais diretamente Participam Nas instituições Eclesiais E nas tarefas De evangelização Seja que O Papa Está nos dizendo Que na análise Que se faz Na realidade Que nós nos encontramos Devemos aproveitar Também aquilo Que já foi produzido Pelas conferências Episcopais Nacionais Pelas conferências Episcopais Regionais Aquilo que A própria igreja No dinamismo Das várias culturas Onde ela Se encontra Já também Contribuiu Para se ter Uma análise E uma ideia De onde Onde a igreja Está trabalhando E dessa forma São sempre Contribuições Que nós já temos À disposição O Papa Quer nos falar De alguns pontos E esses pontos São de fundamental Importância Até pela própria visão De uma maneira Universal Que o Papa Tem Sempre do ponto De vista Pastoral Ele diz Geralmente Uma exortação Apostólica Ela se detém Também Num aspecto Teológico Em que sentido Se faz uma reflexão Teológica São um determinado Ponto Da vida Da igreja Mas Podemos também Falar Tanto do ponto de vista Teológico E também do ponto de vista Pastoral Em que sentido O ponto de vista Pastoral Ou seja Nós temos Uma base Concreta Daquilo que se vive Dentro de um exercício Que podemos ter Na vida da igreja Ou seja Eu analiso Teologicamente Uma realidade Mas Esta realidade Do ponto de vista Teológico Ela incide Numa prática Na qual Eu então Exerço Aquilo que eu entendo Da doutrina cristã Por exemplo Nós Pertencemos A uma pastoral Vamos dizer Por exemplo Pastoral familiar A pastoral familiar É uma pastoral Que Se encarrega De poder Evangelizar E acompanhar As famílias Mas é claro A pastoral familiar Esse é um exemplo Que você pode aplicar As outras pastorais também A pastoral familiar É Uma É um reflexo Daquilo que Na igreja Se entende Teologicamente Por família Família Nós já temos A partir da Sagrada Família De Nazaré Como Doutrina Ou seja Deus Ele É pai Porque Existe um filho E porque Existe o Espírito Santo E dessa forma O filho E o Espírito Santo Com o pai Formam uma comunidade Comunidade então Que nós chamamos também E pode ser chamado De família Um Espírito Um Espírito De família Espírito comunitário Depois Nós vamos ver A própria Sagrada Família De Nazaré Jesus Deus Desculpem Quis que o seu filho Nascesse no seio De uma família E portanto Ali ele anunciou A Maria De que ela seria A mãe De Jesus Deu a José A missão De poder acompanhá-lo Aqui na terra De acompanhar Jesus Aqui na terra E aí então Jesus Maria E José Formam A Sagrada Família Do ponto de vista teológico Portanto Essa seria uma reflexão Do ponto de vista pastoral Como nós Vendo A trindade E como nós Acompanhando Aquilo que é A ideia De uma família Por meio do exemplo Jesus Maria E José Nós então Hoje Podemos na prática Poder dar continuidade Aquilo que Deus nos mostrou Ao longo da história Aqui então É aquilo que o Papa Está falando Para nós Ou seja Ele portanto Faz de uma forma tal Que Ele quer fazer Uma reflexão Pastoral No que diz respeito Aquilo que são Os desafios Da igreja No que diz respeito A evangelização Daí então Nós vamos vendo aqui Meus irmãos e irmãs Os desafios Que o Papa Coloca para nós Desafios que Repito Ele chamou a atenção Dizendo que Já temos à disposição Muitos materiais De análise Da realidade Na qual nós vivemos O que é interessante Observarmos do Papa É que com certeza Esses desafios Que ele coloca para nós São desafios Do ponto de vista Realmente Universais O Papa É alguém que tem A oportunidade De poder Entrar em contato Com a problemática Universal Da vida Da igreja E isso significa Então Que ele quer Nos dar Uma ideia Alargada Poderíamos assim dizer Do que diz respeito Aos desafios No mundo de hoje E ele diz então No parágrafo 52 Da Exortação Apostólica A humanidade vive Neste momento Uma viragem histórica Que podemos constatar Nos progressos Que se verificam Em vários campos São louváveis Os sucessos Que contribuem Para o bem-estar Das pessoas Por exemplo No âmbito Da saúde Da educação E da comunicação Todavia Não podemos esquecer Que a maior parte Dos homens E mulheres Do nosso tempo Vive o seu dia a dia Precariamente Com funestas Consequências Aumentam Algumas doenças O medo E o desespero Apoderam-se Do coração De inúmeras pessoas Mesmo nos chamados Países ricos A alegria De viver Frequentemente Se desvanece Crescem A falta de respeito E a violência A desigualdade social Torna-se Cada vez mais patente E é preciso Lutar Para viver E muitas vezes Viver Com pouca dignidade Esta mudança De época Foi causada Pelos enormes Saltos qualitativos Quantitativos Velozes E acumulados Que se verificam No progresso científico Nas inovações Tecnológicas E nas suas rápidas Aplicações Em diversos âmbitos Da natureza E da vida Estamos na era Do conhecimento E da informação Fonte de novas formas De um poder Muitas vezes Anônimo Então aqui o Papa Está nos dizendo Que Hoje nós vivemos Num processo De transformação Constante E aqui Ele nos chama A atenção Para algumas Realidades Da sociedade Ou seja Saúde Educação Comunicação Ou seja Existem homens E mulheres Que vivem Seu dia a dia Precariamente Então Olhando Olhando Por exemplo Para as nossas Realidades Olhando No bairro Que nós Olhando a realidade Do bairro Que nós vivemos Olhando A realidade A nossa própria Realidade Socio-econômica Nós vamos percebendo Os vários desafios Que nós nos encontramos E que muitas vezes Acarretam Em nós O que? Como ele mesmo diz aqui O medo E o desespero Quantas vezes Nós vivemos Com medo Quantas vezes Nós nos desesperamos Diante de algumas situações Que muitas vezes Não somos capazes Até mesmo De resolver Do ponto de vista Prático E isso São também Consequentos São desafios Desculpem São desafios Para uma Evangelização Ou seja Hoje Se você percebe Na vida da igreja Quando nós falamos Sobretudo Quando tenho também A oportunidade De poder falar As pessoas Nós percebemos O quanto que nós Sentimos necessidade De poder Atualizar o Evangelho Naquilo que nós vivemos Viver a realidade Que nós vivemos Entender esta realidade Para poder Dar uma resposta A partir Do Evangelho Que nós anunciamos E quando nós temos A capacidade De conseguir isso Interpretar o Evangelho A partir daquilo Que nós precisamos Em nossa vida Ele tem uma eficácia Grandíssima E daí então O Papa Está nos dizendo Que a alegria De viver Frequentemente Se desvanece E isso faz Então Com que A falta Desculpem Cresçam A falta de respeito E violência A desigualdade Social Torna-se Cada vez Mais patente É preciso Lutar Para viver E muitas vezes Viver com pouca dignidade Ou seja O grande desafio Então Que se vive E do qual Vocês percebem Muito bem Nessa introdução Então No segundo capítulo Que o Papa Está nos falando Ou seja Mudança de época Que foi causada Que foi causada Pelos enormes saltos Qualitativos Quantitativos Velozes E acumulados Que se verificam No progresso científico Nas inovações tecnológicas E nas suas rápidas Aplicações Em diversos âmbitos Da natureza E da vida Estamos na era Do conhecimento De formação Fonte De novas formas De um poder Muitas vezes Anônimo Daí então A introdução Que o Papa Está nos dando Nesse segundo capítulo De sua exortação apostólica A alegria Do Evangelho Estamos fazendo Esse percurso Com o Papa Francisco Naquilo que nós percebemos Que é de fato O seu pensamento A sua espiritualidade A sua vivência E que serve para nós hoje Como viver O Evangelho Como viver A alegria Desse Evangelho Na realidade Que nós vivemos Na igreja Na paróquia Na sociedade Na qual nós nos encontramos Que esta bênção Que Deus possa Conceder E dar a você Seja Para que O Espírito Santo Venha de uma maneira Realmente Eficaz Em sua vida A tal ponto De entendermos Aquilo que Nos encontramos Para que dessa forma Então Nós sejamos Sempre mais atentos Aquilo que precisamos Para que a eficácia Do Evangelho Possa Acontecer Na vida de cada um de nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Improv Nada-nina Poça Do Evangelho Amém